Olá, meus caros, quero conversar com vocês a respeito da substituição tributária para o ICMS, mais especificamente sobre a necessidade de recolhimento da parcela de substituição tributária sobre os estoques existentes na sua empresa no dia 30 de abril de 2009. Como nós tivemos a oportunidade de conversar em outras ocasiões, a substituição tributária prevê o recolhimento antecipado do ICMS, ou seja, o lojista tem que pagar o ICMS a partir da mudança para a substituição tributária no momento em que ele compra o produto e não mais no momento em que ele vende. O fabricante embute no preço do produto, então, cobra do lojista o ICMS da venda que o lojista fará no futuro. Mas existem produtos que estão sendo agregados à lista de produtos sujeitos à substituição tributária, agora, mais recentemente. Por exemplo, é o caso de brinquedos, alguns brinquedos, é o caso de materiais de papelaria, é o caso de materiais elétricos, é o caso de produtos destinados a uso doméstico, artefatos domésticos, e é também o caso de alguns equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e eletromecânicos. As empresas que operam com esses produtos, elas efetuaram compras até 30 de abril, sem que nestas compras estivesse embutido o valor do ICMS por substituição tributária. A partir de 1º de maio, já haverá a inclusão nas compras do preço da substituição tributária. Mas os produtos que estão no seu estoque, ou que estavam no seu estoque no dia 30 de abril de 2009, eles não tiveram a substituição tributária recolhida por antecipação e agora é dever do lojista que tem esse produto no seu estoque efetuar o recolhimento. Esse recolhimento, então, ele vai levar em conta o valor das mercadorias e a quantidade das mercadorias sujeitas à substituição tributária que estavam no seu estabelecimento no dia 30 de abril e todas as regras específicas de cálculo do ICMS substituição tributária para cada um dos tipos de produto que você tinha. Esse cálculo, ele vai resultar um valor a pagar de ICMS substituição tributária que você deve recolher em 10 parcelas. Então, a recomendação é que você faça o levantamento dos seus estoques e procure pela contabilidade para que nós possamos ajudá-los no cálculo do valor a ser recolhido e na emissão das guias para esse recolhimento. Muito obrigado.